Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100% e é o seguinte, mano. Bora lá com mais novidades sobre a nova geração de consoles, tá pessoal? Afinal, a gente vai ver muito isso aqui no canal agora, certo? Bom, primeiramente eu quero começar falando com vocês sobre jogos exclusivos, tá? E produções que certamente aí vão chegar somente em um dos consoles de nova geração. Cês tão ligado, né? A gente tá falando de exclusividades. No início de 2020 a gente viu bastante aqui jogos sendo anunciados, tá? Principalmente no meio do ano com aquele evento que teve que mostrou os consoles novos. Logo depois eles mostraram muitos jogos interessantes, falando ali a respeito de sair só no Xbox Series X ou só no Playstation 5. E no meio de tanto jogo da hora a gente teve ali, mano, histórias sinistras. Que inclusive uma delas, né, se trata de um thriller psicológico jogado em primeira pessoa ali com combinações de tons perturbadores, mano. Misturados ali com superstição e sofrimento, certo? É o seguinte, galera. Essa história ela se passa em Toscana, tá? Eu já falei disso aqui no canal pra vocês. Eu vou falar novamente, ela se passa em Toscana no ano de 1944. Em meio ali a brutal Segunda Guerra Mundial. Enquanto o conflito se intensifica na Alemanha, o corpo de uma mulher ali é encontrado, né, nas margens de um lago. E esse corpo é de Marta, mano. E aqui a gente vai controlar a irmã dela pra tentar investigar essa morte misteriosa da Marta, né. O que que aconteceu realmente. Mas assim, no trailer a gente vê ali que o rosto dela é arrancado ali pra usar em um suposto outro rosto, né, mano. A gente só não sabe se é a irmã dela mesmo que vai usar, tá? Marta is Dead, galera, era um jogo pra ser totalmente exclusivo pra plataformas, né, Xbox Series X, Xbox One e até mesmo Xbox Series S e também o PC, certo? Mas, felizmente, aqui o estúdio diz que o game vai também chegar no PlayStation 5 e também no PlayStation 4, mano. Muito bom, né, velho? Ele vai chegar em 2021 pra todas essas plataformas, tá? Além disso, galera, a desenvolvedora diz que o game vai oferecer uma experiência incrível, mano. Muito da hora mesmo, tá? Que promete quebrar as barreiras ali entre o que que é real e o que que não é, tá ligado? Isso aí, o The Medium também prometeu bastante. Isso vai ser bastante interessante porque no The Medium, né, a gente vai ter ali uma vivência de dois mundos diferentes. Enfim, galera, então Marta is Dead vai lançar tanto pra passada como pra atual geração de consoles em 2021. E certamente a gente veja mais informações desse jogo sendo ali divulgadas esse final de ano ainda, né, ou provavelmente no começo do próximo ano. Jogo de terror curto pra caramba, eu acho que esse jogo aqui é um jogo muito promissor. Já joguei Visei, já joguei PT Silent Hills ali, que foi um terror muito louco também. Então Marta is Dead vai ser um promissor que eu quero muito conferir, tá? Se vocês não viram o trailer do jogo ainda, eu vou deixar rolar pra vocês aqui. Tô falando no caso do trailer novo, tá? Que eles anunciaram pro PlayStation 5 também. Eu vou deixar rolar no final desse vídeo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I need to get it out. I need to make that pain go away.